Item 29, processo 48.500, 47.24, 2011, 89. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Maranhão, em fato alto de infração número 17, de 2012, da SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento das metas de teleatendimento estabelecidas na resolução normativa 363, de 2009, nos meses de janeiro e outubro de 2012. O diretor relator, doutor Andra Petoni. Em 3 de novembro de 2010, a SFE lavrou o AI nº 17, aplicando a CEMAR, multa de R$ 35.076, por descumprimento das metas de teleatendimento estabelecidas na resolução 363, de 2009. Então temos aqui o mês de janeiro, não foi observado as metas do INS e do IAB, e do mês de outubro a meta do INS, todos no ano de 2010. E resignada, a concessionária interpôs recurso administrativo, alegando que a sanção para o descumprimento dos índices INS e IAB em janeiro de 2010 foi aplicada por transgressão de índice diário, ao invés do mensal, pois o único dia deste mês que não fora considerado atípico havia sido 19 de janeiro de 2010, cujo índice foi de 76,52%. Alega recorrente que a resolução normativa 363, de 2009, não prevê a necessidade de consideração das casas decimais para efeito de verificação do cumprimento das metas, de modo que, realizado o arredondamento dos valores, a meta de janeiro de 2010 do índice IAB teria sido atingida. Alega a CEMAR ainda que a meta do INS no mês de outubro teria sido alcançada, se o índice de abandono de ligações em menos de 30 segundos fosse considerado. E, por fim, argumenta a CEMAR que o coeficiente K3 utilizado na dosimetria da penalidade, referente às sanções administrativas e recorríveis anteriores, apresenta processos iniciados nos anos de 2005 e 2006, o que afrontaria o disposto na parte final do artigo 15 da resolução 63, que limita a incidência da circunstância desfavorável às sanções aplicadas nos últimos quatro anos. Ao final, requereu o cancelamento da penalidade e o arquivamento do autoinfração. A Procuradoria Geral da Anel, consultada, exarou o parecer 518, onde fez análise jurídica do tema, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 518 de 2012, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que sejam desconsideradas as casas decimais dos índices mensais apurados. Recepciona-se o recurso, uma vez que ele é tempestivo. A CEMAR contestou a aplicação da penalidade pelo descumprimento da meta do INS no mês de janeiro de 2010, com o argumento de que um único dia, qual seja 19 de janeiro, compôs o cálculo indicador daquele mês. O argumento da concessionária não deve ser acolhido, pois não há vedação na resolução 363 para que um único dia seja considerado na apuração de índice mensal. A SFES esclareceu que, nos termos do artigo 9 da resolução, a apuração dos índices de janeiro de 2010 desconsiderou os dias atípicos ocorridos no mês. Como só restou um dia atípico, logo, o índice mensal foi apurado, foi igual ao índice desse dia atípico. Todos os outros dias foram atípicos. Também não merece acolhimento a razão para que fossem desconsideradas as casas decimais do índice mensal apurado. Dessa forma, a empresa não mais transgrediria o IAB de janeiro de 2010, que passaria, então, de 4,41 para 4. A empresa busca que o 4,41 seja considerado como 4% que atenderia a meta. A fiscalização é interessante, a motivação do alto de infração da fiscalização, onde ele pondera que 4,41 é diferente de 4, portanto o índice não foi atendido. A empresa baseou seu pleito nas decisões dos processos administrativos citados em tela, nos quais os argumentos a favor do arredondamento das casas decimais teriam sido acolhidos. A resolução 3003 estabelece que, para o cumprimento do índice de abandono, o valor apurado deve ser menor ou igual a 4%, e não prevê que, na apuração desses indicadores, as casas decimais sejam desconsideradas. Quanto aos precedentes citados pela CEMAR, entende-se que não devem ser usados para justificar futuras decisões sobre o tema, pois, segundo a própria fiscalização, alguns indicadores foram desconsiderados por apresentarem desvios pequenos em relação às metas, basicamente pelas seguintes razões, que as fiscalizações foram as primeiras realizadas com o objetivo de avaliar o cumprimento da resolução 3003, e que os períodos fiscalizados foram de apenas 4 meses. Portanto, o precedente não tem como ser aplicado ao caso. A concessionária sustentou ainda que a SFA teria indevidamente se valido de processos iniciados nos anos 2005 e 2006, ao proceder à avaliação da condicionante sanções administrativas e recorríveis nos últimos 4 anos. Segundo a Procuradoria, a interpretação mais adequada para essa condicionante é a que considera a data de aplicação da sanção e não o início do processo punitivo. Isso porque, apenas após a superação de todas as fases processuais e apreciação das razões de defesa do agente, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, é que se pode falar em punição e consequências danosas para o infrator. Assim, é a sanção que deve irradiar efeitos negativos para os antecedentes do agente setorial, e não a simples instauração do processo punitivo. E, finalmente, destaca-se que o valor máximo da multa no Grupo 3 é de 1% do faturamento, sendo que a multa efetivamente fixada pela administração foi limitada a 0,0021% do faturamento SEMA, valor bem aquém do teto máximo do grupo. Pode-se concluir ainda que as condicionantes previstas na resolução 63 estão adequadas e foram devidamente motivadas pela fiscalização, no ponto, entende-se que a multa aplicada foi devidamente fundamentada, restando cumpridos os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Diante dessa análise, considerando que consta do processo 48.500.0047.24.2011.1989, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEMA contra o auto de infração nº 17.2012, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa por descumprimento das metas de teleatendimento para, no mérito, negar-lhe provimento ao voto. Ok, em discussão? Eu só pediria para a SRC, para mesmo mudar o nome do que é de atípico vira atípico e o atípico vira atípico, porque em 30 dias, 29 é atípico, a norma nossa, no mínimo, está atípica. Eu acho que, realmente, esse conceito, a gente tem discutido muito essa questão daquela dos dias, tanto no DECFEC, mas também aqui, então, no caso, a gente tem que repensar isso, porque não tem sentido, em qualquer sentido, isso. Ok, votação? Voto com o relator. Também 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 voto com o relator, decidiu, então, por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela SEMA contra o auto de infração nº 17.2012, lavrado pela SFF.